O que é o Departamento de Esporte, aí a Janaína e a Lívia, um pouquinho cansado né, o pessoal que está trabalhando vem a pé, aí o João Lúcio, o João Lúcio que colaborou aqui realmente, o pessoal se depilasse de uma forma bastante organizada para esse difícil, aí, a Lívia, para o senhor aí, mais um ano, acompanho o Pavilhão, Pavilhão Brasileiro, Pavilhão Brasileiro, Pavilhão Brasileiro, Pavilhão Brasileiro, também o Vinaldo, aí o Vinaldo, aí o Vinaldo que já por hoje, recebe da fronte do Anísio, é, o certo para acompanhar aí, os destinos da Cavalaria Brasileira de Javalhuna, gente, Javalhuna, Cavalaria, é um evento de fé, é um evento em que o povo de Javalhuna se rende, que me loucou a imagem de São Antônio, e ninguém é melhor para conduzir a imagem do glorioso São Antônio, do que ele, vindo diretamente da cidade de Javalhuna, nosso querido José Olímpio nos fez, obrigado José, obrigado, e mais um ano, são 34 anos que o José Olímpio foi conduzido, cargosamente, o carro de Santos, o carro que leva o Bruno e o João de São Antônio. Aí, o nosso agradecimento ao José Olímpio, vencer o nome José Olímpio, leva o nosso abraço, o nosso carinho, a todos os carinho, a todos os carinho, a todos os carinho, a todos os nossos amigos, a todos os nossos amigos, o que mais o mundo, nos vamos fazer a honra que temos aqui em nossa festa. Aí também, a direção do departamento de comunidade de vida da CGL, já que nem o velho, aí, já que, obrigado a você, leva o nosso abraço, o nosso carinho também. E agora, gente, o momento é de bastante emoção. Porque nesse momento, a Cavalhinha Antôniana tem de seus homenagens. A Cavalhinha Antôniana tem de seus homenagens. ... ... ... ... de um cenário, uma família só louca e desculpida pela sua parceira subentida e pela sua.